Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amados da simulação, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, para falar de The Bus, que está na sua terceira versão beta, da última quinta-feira, dia, 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 2021, eles enviaram mais uma beta, e eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, para ser um assunto, daqui a uns tempos, que a gente não tenha mais o que falar, para vocês mesmos já saibam do que se trata, como saber qual a versão de The Bus você tem. Então, você vai clicar aqui no The Bus, o meu está com beta, já vou explicar porquê, aí você vai em arquivos, locais, betas, aí está vendo nenhuma? Quando você está selecionando a opção nenhuma, você está com um acesso, EA é Early Access, acesso antecipado. Então, eu não sei porquê, a TML está guardando as versões anteriores do Alpha, do jogo. Então, estão guardando 1.0, que foi quando foi lançado, aí a primeira final dá 1.1, a final dá 1.2, a final dá 1.3, a final dá 1.4, a final dá 1.5, e quando você coloca nenhuma, é a final dá 1.6, tá? Quando você coloca beta, beta, primeiro que só vai ter beta, beta, quando eles liberarem algum beta. É óbvio isso, né? E quando eles fazem uma versão final, igual a 1.6, quando eles lançam beta, não é dá 1.6 mais, já virou o número, é 1.7. Então, hoje a gente está na terceira versão, dá 1.7, que ela está no estado beta. Então, Marcos, o meu está na nenhuma, qual versão que é o meu jogo? É a versão 1.6, porque o .6 não está aqui, dá 1.5 e ele pula para o beta. Ou seja, a 1.6 é a versão do jogo. Se você, igual eu estou aqui com beta, se eu colocar nenhuma, ele vai fazer um downgrade, ele vai para a versão 1.6, ele vai eliminar as informações a mais da 1.7, que está no beta. Deu para entender isso? Se alguém ficar com dúvida sobre isso, escrevam aí, tá? Não tenham vergonha, não tenham pergunta idiota, idiota é não perguntar. Beleza? Então, está aqui o beta, como saber, né? Se você colocar no beta, ah, Marcos, qual a versão que o meu beta está? Bom, tem duas respostas. Uma é se o seu jogo está atualizado, você sempre vai estar com a última versão do beta. E a outra é a versão que vocês podem ver aí, que tem na descrição do vídeo. Eu sempre coloco a versão, deixa eu tirar aqui. Eu sempre coloco a versão do jogo. Primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada. Então, eu sou Marcos Drummond, espero poder ajudar vocês e vamos conversar sobre as novidades de The Bust. Ok? Teve no último vídeo um comentário de um rapaz, falando que o jogo está muito pequeno, que só tem uma rota, que não sei o quê. Mas, aqui está falando, vocês concordam aqui, que o jogo oferece conteúdo e recurso limitado, tem sérios problemas de desempenho. Quem já participou do jogo beta, sabe o que eu estou falando. Você pode estar jogando beta e quando lançar o jogo mesmo, ser uma coisa completamente diferente do que era o beta. Por mais que vocês não façam nenhum relatório de erro, mas se o jogo de vocês crachar, o que é crachar? Dá aquela telinha, aquela janelinha preta, dá um real, escreve um real, um real, com o N. Se você clicar ali no Send e Restart, enviar e reiniciar, aquele erro, ele vai gerar um código, um código que a TML sabe o que é lá. E aí, você está ajudando eles, você enviar. Você não precisa fazer nada para você ajudar. O simples fato de você jogar o jogo com os erros que forem dando, você já ajuda. Certo? Então, eles mudaram isso aqui, né? Terá sérios problemas de desempenho. Então, quem já deu a opinião final sobre The Buzzer na Steam negativando? Pelo amor de Deus, gente. O jogo não está nem pronto. O jogo não é nem beta, é alfa. Alfa. E outra coisa, quando vocês compraram o jogo, vocês sabiam disso. Então, quem comprou é quem queria apoiar o projeto e ajudar. Então, você pode perder seu jogo salvo e progresso. Teve um inscrito aí que ele perdeu a configuração de botões, vamos dizer assim, de atalhos que ele colocou. Como eu me recordo, eu não lembro quem que é agora, mas eu lembro o que ele falou. Aí eu falei com ele. Ele estava bravo. Eu falei, não, mas está escrito lá. Receberá atualizações que mudam a experiência. É o que eu falei. Pode mudar. Ah, mas é só dirigir. É só dirigir, mas às vezes pode virar um Fernbus. Pode virar um Tourist. São experiências diferentes. São jogos diferentes. E tem muitos, e sério, um monte de bugs. Eles estão falando isso. Ah, que o jogo é bugado, que não sei o quê. Pô, mas os caras estão falando que é, cara. E primeiro, e outra coisa, não é jogo ainda. É uma versão alfa. Isso não é jogo. E vão haver três fases. Tá? E para quem acha que o jogo é monótono, que só tem uma linha, pessoal, dá para criar várias rotas aqui. Tudo bem que o cenário ali é o mesmo, né? É tipo um Z. Mas você pode pegar do meio e ir para a esquerda, ficar só na avenida. Você pode fazer um monte de coisa. Pode pegar o retorno e voltar pelo... Tem um retorno pela Alexander Platz. Tem um outro retorno lá no Michelangelo, lá no museu ou faculdade, não sei. que, por um acaso, o ponto 200, que vai vir ali em 200, é disso, né? Ela passa lá. Eu só não criei uma rota ali ainda, porque no dia que eu criei, estava muito confuso para sair retornando pela Michelangelo. Por quê? Você tem que atravessar uma rua para pegar a outra. Então, você tinha que contar com dois trânsitos diferentes. Um indo e o outro voltando, tá? Então, continuando. Então, aqui, ó. Marcos, eu quero saber qual é a versão do meu jogo. Tá aqui, ó. Embaixo de TML Studios, 0.11.45139. Ah, e como é que eu comparo para saber se é a última? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Só um minutinho que minha cabeça não está boa, não, viu, gente? Ah, meu Deus. Onde que está? Aqui, ó. É isso aqui, ó. Vocês podem observar, vocês podem entrar no todos os vídeos da 1.7, todos os vídeos da 1.6, pelo menos os vídeos de beta, o link da página vai ser sempre a mesma. Por exemplo, o link do vídeo anterior da 1.7, que eu fiz, ele vai apontar para essa mesma página aqui, ó. Aí é só você comparar os números, ó. 44, 45. Opa, esse aqui é depois desse. Então, primeiro é esse, depois esse. Ah, esses dois são 45. Ah, mas esse aqui é 139 e esse aqui é 040. Opa, beleza. Esse aqui é mais nova. Então, está na 45.139, certo? Vamos lá ver. O que está escrito? Deixa eu só chegar lá junto. 45.139. Então, nós estamos na última versão. Eu, no caso, né? Mas aí, se você quiser ficar igual a mim, é só lá em betas e betas, deixar ele baixar e vai ficar sempre atualizando o beta para você, para a última versão. Marcos, e quando sair o beta? Quando acabar o beta? O que é que você postou um vídeo lá falando que a versão final saiu? Você vai clicar em nenhuma. Aí você pode observar que a Steam provavelmente não vai baixar nada. Mas por que, Marcos? Porque você já tinha a última versão do jogo. Tá bom? Há alguns jogos que, quando ele sai do beta, eles colocam alguma coisa, algum arquivinho, alguma coisa. Então, se abaixa alguma coisa. Mas, de repente, é só uma imagem, uma tela, é algo escrito que mudou, entendeu? E aí fica. Mas, no caso da TML, pelo menos nos betas de todos os jogos, ela não escreve beta. Ela não faz extinção se a versão do FernBus é beta ou não. Então, quando ela sai do beta e vai para a versão normal, ela não atualiza nada. Então, é só você tirar de betas betas e ir para nenhuma. Aí, quando você põe nenhuma, é a versão regular de DeBus. Qual é a versão regular de DeBus no dia 25 de outubro, pessoal? 1.6. Qual é a versão beta? Qual é a versão betas betas? 1.7. Tá claro? Então tá. Dito isso, eu gravei esse vídeo todo ontem à noite. Custei a ter coragem para eu vir para o computador, muito desanimado. Vim para cá umas 8 horas, minha voz estava coxiando. Um problema de hardware, graças a Deus. Software, graças a Deus, não é de hardware. Então, menos mal. Senão, meu microfone estava indo para o Beleléu e eu estava lascado. Aí, me daria gasto. Mas não, é só software. Só que eu não consigo ter o retorno para saber se está ruim ou não. Então, eu tenho que acabar o vídeo e ouvir. Então, dois vídeos que eu fiz ontem, duas horas, três horas, eu perdi. Eu já arrumei aqui, eu acho que arrumei, porque a única área que eu achei empréstimos aqui foi numa opção que era para outro jogo também. Mas eu acho que é esse cara aqui mesmo. Então, isso aqui vai virar créditos futuramente. Eu arrumei aqui, idioma e formato das horas. Espero que tenha ficado melhor. Opções gerais. Opções da câmera. Acho que pode ser de câmera, não sei. O que está aqui do lado tem a descrição. Quem for mais crítico do que eu e quiser discutir, aceitando a opinião contrária, é claro, pode mandar mensagem. Eu vou ver, eu vou pensar. Nós vamos conversando pela mensagem ali no YouTube. E a gente está chegando a um consenso. Uma pessoa que me ajuda muito aqui é o Anderson. Eu já fiz as alterações e o Anderson. Espero que tenha ficado certinho agora. Porque o Anderson, pessoal, ele conhece muito de peças, de ônibus, janela. Ele me veio com a janela de ventarola. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Então, ele conhece um pouquinho, conhece muito mais do que eu. Eu ia falar que ele conhece um pouquinho de ônibus e muito mais do que eu. Aí são as funções gráficas. Marcos, por que fica a opção GE? Por que não pode ser outra coisa? Porque se eu mudar esse nome aqui, eu mudo esse nome aqui, eu mudo esse nome aqui. É, isso só. Esse ao aqui, eu vou até dar um F1. E aí, eu vou até dar um F1. E aí, eu vou até dar um F1. Vou colocar uma coisinha assim, mais ou menos. Para eles não saberem que sou eu, eu escrevo uns negócios meio jabazeiro aqui. Aí eu mando. Então, assim, vocês podem fazer. Viram a palavra. Só que, para mim, eu peço, como eu sei o que é, eu peço para vocês mandarem aqui no comentário do vídeo, tá, pessoal? Para eu poder estar sabendo o que é que você está querendo dizer, o que você viu de errado, para eu poder já corrigir. Por quê? Porque eles simplesmente colocam como, como dizer, confusa, tradução confusa. E eu tenho que pensar o que você queria dizer. Entendeu? Então, de repente, você teve uma inteligência maior do que a minha, uma coisa que eu não enxerguei. E aí, você vai e me ajuda postando no vídeo. Ah, Marcos, e quem não conhece o seu canal, pessoal? Aí é paciência, né? O que eu posso fazer? Mas, assim, cada vez mais, graças a Deus, gente que joga os jogos da TML tem conhecido o canal. É um dos públicos principais do canal. Então, me dou por satisfeito. Mais uma vez, aviso. Se vocês forem em outros canais, se vocês virem notícias, que chamem muita atenção, uma coisa muito doida. Ah, igual uma pessoa veio um dia desse. Ah, cancelaram o multiplayer. Quem tem um jogo, é só clicar aqui, ó. Você vai abrir a janelinha. Vou mostrar para vocês mais uma vez. Hoje, a minha rota é rapidinha, então, posso falar o tanto que eu quiser aqui, para vocês entenderem do bom sentido, né? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aqui, ó. Chama Roadmap. Eu deixo sempre o link lá, tá? Então, está aqui, ó. Fase 2, ó. Multiplayer. Então, não tem nada cancelado. Qualquer notícia que vocês tiverem dúvida, Ah, não batem boca, não. Porque é isso que esses caras querem. Eles querem audiência com isso. Colocam títulos que fazem vocês não saberem o que quer dizer, né? Você tem que entrar lá e ver o vídeo. Eu já não faço assim. Então, vocês têm a melhor fonte de informação. Ah, mas como é que eu sei quando o IC atualiza? Você coloca aqui, ó. Adicionar uma estrela. E aqui depois, ó. Permitir notificações do desktop. Aí, te notifica, te envia e-mail. Geralmente, é o Gil lá. Aquele cabelinho lisinho. Que ele que é o leão ali. Ele que mexe. Igual quando ele tirou isso aqui, ó. Isso estava na fase 1, ó. Ele tirou aqui do back block. Daqui a pouco eu mostro o que é. Colocou na fase 1. E depois ele foi e colocou na fase 2. Ele atrasou. O que é a e-buses? É ônibus. Do computador. Da inteligência artificial. E isso me preocupa, por quê? Se a gente anda de ônibus. E o computador não consegue andar de ônibus. Tem que arrumar o trânsito. Então, o trânsito ainda não está. Como é que eu posso dizer? De repente, eu não sei se caminhonete. Esse caminhãozinho e carro tem o mesmo tamanho. Mas, às vezes, tem. Eu acho que não. Mas, de repente, para o tamanho do ônibus, não conseguiram, né? Fazer o correto, a correta utilização, né? Igual na próxima fase, ó. Vem a linha 200. Vai vir o Mann Dede. O Mann velho lá. Que rodava em Berlim, de dois andares. Tipo aqueles ônibus antigos de Londres, sabe? Que não é sem teto, né? Mas é velho. Hoje, para quem joga Bus Simulator 21, é aquele carro de dois andares que tem lá. É o Enviro 500. Eu não lembro o nome da fabricante. Agora, esqueci o nome. Vai ter aqui, ó. Editar mapas. Mode de mapas. Vocês podem criar mapa. Quem tiver talento aí, pode pegar e pode criar a sua cidade. Criar a sua avenida. E aí vai crescendo. Vai aprendendo. Vai melhorando. Entendeu? Igual tem um cara... Diz uma pessoa da minha cidade, que eu conversei no Facebook por um grupo uma vez, que tem um cara da minha cidade, que pegou aquele jogo lá, aquele jogo antigo lá, agora esqueci o nome, de ônibus. OMSI 2, né? E ele criou desde a cidade da ponta da minha região até o ponto final. Deve dar uns... Ah, não vou chutar. Mas deve dar umas meia hora de dirigir direto de ônibus muito mais e parando muito mais. E diz que ele tem 100 mil inscritos. Então, de repente, até uma fonte de renda, né? Que vocês possam ter. Quem tem talento... Por isso que eu falo. Quem é artista, dá pra ganhar dinheiro com o jogo. Não o jogo em si, mas o YouTube te remunera. E aí vai. Backlog são registros debaixo do tapete. São na gaveta. Estão na gaveta. Então, quando eles tiram do backlog, eles estão tirando da gaveta e colocando em alguma fase pra desenvolver. Igual a gente tem aqui um importante, que até agora não me recordo de ver... Já vi, né? Mentira. Mas nesse caso aqui, não. Anúncio de parada de ônibus em inglês. A gente tem em alemão. Então, quem entende alemão, beleza. Quem não entende, lascou. Novos veículos, melhorias na inteligência do tráfego, melhoria nos ônibus, na inteligência dos ônibus. Então, é aqui que vocês têm que se basear. Todo jogo que está em desenvolvimento ou às vezes até o jogo quando está completo, tem isso aqui. Ah, que jogo que tem isso aí mesmo estando completo? Edieval Dynasty. Ele é um jogo que tem isso aqui mesmo ele estando pronto. a empresa fala o que vai fazer. E é legal jogar limpo. Esses estudos menores geralmente jogam limpo. E é bom. Certo? Então, é isso. Economia ainda não. Na terceira fase. Mods, só na segunda fase. Multiplayer, segunda fase. Tutorial. Está na gaveta lá ainda. Então, deve ser só quando o jogo estiver pronto. Notícias. Confesso que eu não reparei, mas eu acho que é na fase 2. Opções anteriores. Vou ter que trocar isso aqui. Vou pensar em que palavras usar. Mas vamos dirigir um pouquinho. Se não dirigir, vamos falar do log, né? Essas palavras aí em inglês, eles não me pediram para traduzir ainda. Vocês não estão vendo aí não, mas... São as palavras do carregamento, né? Olha só, cara. Neblina. Sensacional, né? E esse jogo, pessoal, vai ter até aquela sensação do vidro esfriando. e você ter que ligar o aquecedor do vidro. É coisa absurda. É absurdo. Vai ter carrinho de bebê, vai ter carrinho de... cadeira de rodas, tá? Tem mais um negócio que eu esqueci agora. Então, mais uma vez, para quem ainda não sabe, dá uma partida a partida elétrica no ônibus, começar, digitar a rota. estamos liberados. Tá lá, tá escrito 150. Alexander Platz, tá vendo? Então, agora nós vamos configurar as coisas. os jogos da TML simulam realmente os veículos da vida real. Você não dá partida com o veículo com a marcha no D, tem que estar no N, e aqui é assim, se tiver no D, não liga, não dá partida. tem que ativar as luzes, luzes de cabine, ainda mais que, ainda mais que tá... ativei já. Então pronto, a gente tem que sair agora. Então vamos abrir a porta. eu vou ligar o farol de neblina. Eu já mexi nisso aqui já. Vai ficar a mesma coisa agora. Agora tá a luzinha de neblina aí, ó. E a traseira também, tá vendo? Mais embaixo. É quase igual nos carros. Vamos lá então. Primeira marcha. Solta o freio de mão. Caraca, que neblina, gente. Olha, eu passei reto, rapaz. Fiquei tão... Fiquei tão abobado pela neblina. Olha, 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 a primeira versão da 1.7 beta, ela trouxe, embora não aparecesse, aquele menu de configurações ali, de equitata, diferente, né? É... o fluxo de dados vai fazer o streaming melhor, melhorado, né? Mas, vamos dizer assim, mais bem otimizado, né? Os ônibus agora, os ônibus agora nascem, né? No lugar, na parada, né? Naquele círculo. Aquela parte, essa parte azul aí, Ele nasce aí. Não tem aquela tela de responsabilidade? você tem que apertar continuar? Tava tendo... Tava tendo videogame? Videogame, desculpa. Tava tendo... Tava tendo... Jó e chique, Tava pulando aquilo ali, sem confirmar. Mas, por que de acho, eles querem que a gente clique naquilo ali? É pra você não reclamar, pra você ter, pra você ler, pra você não simplesmente pular aquilo ali, e ignorar o que tá escrito ali. Não é pra ignorar. O jogo não está pronto. Tá? Longe disso. E aí, a estimativa inicial era de oito meses a um ano e seis meses. Tá? Então, eu acho que já vai dar mais do que um ano e seis meses já. A não ser que tenha mais coisas adiantadas lá, e eles estão escondendo o jogo. Beleza? Eles estejam escondendo o jogo. Tá? Então, eles te corrigiram essa dos joystick pulando a tela de responsabilidade, sem confirmar. o menu de pausa, o menu, quando você pausa, não era controlável, não era utilizável com a joystick, que eles corrigiram também. Tem um negócio aqui que eu fui pesquisar, mesmo assim, eu ainda vou falar errado. Eles chamam de correções de arte de nível. O que é arte de nível? São são elementos artísticos, são reproduções, reproduções, não. São criações artísticas, é... sei lá, um poste, poste não quiser fazer igual, mas... janelas, pichações, pinturas, são esses tipos de coisas, são artes criadas. então eles consertam, eles aparam, otimizam, dá para usar um monte de palavra para isso aí. corrigiram os veículos que eram bloqueados, igual ali, por exemplo, nas travessias de pedaço, nas faixas de pedestre, em algumas situações. mais... é... esse changelog, pessoal, que eu estou lendo aqui, eu já li no último vídeo, tá? Eu só estou... como a gente tem mais ou menos meia horinha aqui de estrada, eu estou só recapitulando para aqueles que não viram o vídeo anterior, para aqueles que não viram o vídeo anterior, para dar uma clareada, né? O caixa, o computador ali, o terminalzinho, ele não renderizava de forma correta a partir de certas perspectivas, por exemplo, a nossa aqui, nós estamos olhando ele meio de pescoço, olhando com o olho torto, agora, aqui a gente está olhando de frente, aqui a gente está olhando ele de lado, do lado esquerdo, e assim vai. Então, em algumas posições, ele não renderizava igual, tá bom? Não ficava nítido, por exemplo. Da mesma forma, né? Às vezes, você está com uma qualidade pior, não vai ficar nítido de longe. Então, mesmo de longe, não vai ficar nítido, mas vai ficar não nítido igual. Não sei se dá para entender, mas acho que deu. O zoom sempre se chama mapa mundial, tá, pessoal? Porque é o mundo do jogo, tá? O zoom do mapa mundial, o zoom do mapa de Berlim, estava ficando errado, deixa eu só virar aqui, após o, após a finalização da rota, eles corrigiram isso. as teclas do computador ali, que não funcionavam enquanto você enquanto fazia a seleção do tour, enquanto ela não era exibida. então essa foi a primeira beta, tá? Essa beta aí eu não achei motivo para fazer um vídeo sobre ela, não tinha necessidade, não há nada muito, ah, mas tem um menu, mas o menu não estava disponível ainda, então, não tinha sentido. A segunda já eu fiz o vídeo, foi corrigido um bug no menu de controle do ônibus onde as mudanças são sempre salvas, mesmo sem apertar o botão aplicar. O que é isso? Você vai lá, modifica lá o, ah, eu quero virar para a esquerda, eu quero virar para a direita, virando para virar para a esquerda, um exemplo. Oh, tô doido, virar para a esquerda, eu vou virar para a direita? Tá errado. Aí você sai, só que, só de você ter colocado e mesmo saindo sem aplicar, ele já trocava. Então, eles corrigiram isso para só ser trocado realmente quando você apertar se aplicar. Beleza? Isso é uma coisa importante. Isso aí deve ter frustrado muita gente. Né? olha o carro, olha. Olha só. Aí a gente não sabe se isso aí é bug ou se isso aí é navalhada. que diz a TML que programa navalhada. É aleatório e existe. corrigiram, né, de novo os controles do jogo que pulavam a tela de responsabilidade diretamente para livre para jogar, né, free play. menu pausa não sendo controlável com controladores de jogo né, com teclado no caso aqui é mais para já estique, né. E de novo corrigiram a arte de nível. O que é uma arte de nível aqui por exemplo as folhas o balançar das folhas é uma coisa que eles mexeram na nova atualização. É um detalhezinho bobo mas que torna o jogo muito mais real. Não fica aquela coisa balançando sem ter vento sem ter vento né. Para quem jogou The Witcher aí cada ventania que dava lá se fosse de verdade levava o Geralt embora. Sacudia as árvores e tudo despegava lá. então nessa última vamos falar da última o que é o mais importante otimizaram mais ainda um pouquinho o desempenho ajustaram a qualidade de nível nível de arte aí nesse caso eles fazem várias camadas na arte e aí dependendo da qualidade que você coloca do jogo você vai enxergando aquelas camadas colocaram mais sinaleiras semáforos sinais de trânsito dependendo da região que você mora aí tem vários nomes né. A animação das árvores ao vento foi melhorada e novas melhorias no menu de opções então basicamente nada não estou desvalorizando não, pelo amor de Deus porque o jogo está cada vez mais mais liso acho que o trabalho está sendo feito estão mexendo com DLC ao mesmo tempo então tá indo né Invaliden Park dizeram que eu bati alguma coisa aqui alguma coisa indisível aqui de repente foi meio fio né foi meio fio mas o barulho é um barulho de batida tinha que ser um barulho de raspada sei lá teve uma pessoa que escreveu no último vídeo de The Bus e aqui eu não estou fazendo polêmica não estou querendo julgar quem é melhor que quem tá mas a gente tem aí o jeito da Steel Alive de fazer jogo de ônibus o jeito da TML e o jeito da SCS de fazer o jogo dela de cavalo de cavalo mecânico né são três embora a TML e a Steel Alive usem a mesma engine né eu acho que é a Unreal mas eles trabalham de formas diferentes né são modos completamente diferentes um do outro então assim eu não tenho predileta não estou em cima do muro eu não sei falar qual é melhor eu acho que o Euro Truck American Truck melhoraram muito com a nova sombra nova iluminação melhorou muito mas ainda tem que melhorar muito tá só que ele é um jogo que ele alcança muito mais pessoas do que os jogos de ônibus então esse problema que a TML tem da galera ficar enchendo a paciência deles lá que o jogo não roda no computador que não sei o que que tinha que rodar a SES tem muito mais né e a SES tá pra dar um passo que ela vai tirar muita gente do jogo que ela vai mudar o jogo dela pra DirectX 12 eles ficaram muito empolgados com o trabalho feito lá com o DAF com aquele retrovisor né uma coisa que aqui pra gente é normal né porque no Fernbus e no Torx né a gente tem né o VDL lá e o Man então nada demais mas os caras caminhoneiros cegos né que não conhecem jogo de ônibus e tal essas coisas assim esses caras nunca tinham visto né então para eles tem muita gente que não gosta de dirigir eu pra mim muito melhor acho que a imagem fica muito mais nítida e uma coisa que a SS faz de melhor do que o a TML na noite você consegue enxergar muito mais muito mais o jogo né o retrovisor né o espelho vamos falar assim do que o jogo da TML a TML fica completamente escuro acabou a SS conseguiu gerar uma iluminação artificial que é tipo aquele efeito que as câmeras fazem no futebol né quando você tá vendo um jogo geralmente quando acaba a luz no estádio a gente às vezes nem percebe que a luz acabou que tá queimado que uma parte do estádio tá apagada por quê? porque as câmeras elas têm um recurso de iluminar o escuro né sem jogar uma luz ali e a mesma coisa os retrovisores né então ela é vamos dizer assim graficamente ela é clareada não apenas botando um branco mas iluminando artificialmente igual os cavalos americanos que tem iluminação na parte traseira pra quando você liga a ré não fica só aquela luzinha de ré acesa fica um monte tem alguns que tem um monte de lâmpada atrás justamente pro cara conseguir enxergar a traseira porque é muito comprido né um carro lá mecânico norte-americano é muito comprido a distância entre eixos é muito grande então esse carro aqui não tem infelizmente eu espero que o VDL que venha tenha né e mais do que o VDL eu quero economia do jogo vou ter que esperar agora a leveza do jogo tá nítida eu olho esse jogo no gravador ali ó eu acho que eu tô com uma GoPro na cabeça e tô passando por Berlim não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver tem um vídeo que um doido aí fez ele pegou a rota TXL e comparou com a rota do jogo é idêntica pessoal é idêntica curvinha a descida a subida tudo no mesmo exato momento ou seja a proporção de um pra um ela é verdadeira e realmente a cidade tá sendo recriada depois se vocês tiverem a curiosidade assistam pra vocês verem eu não vi ele todo não eu fui até o túnel mas eu fiquei assustado com a qualidade reproduzida realmente de um A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Tô calado pra eu tô gravando, se vocês acabaram. Ah, já falei muito, agora tô deixando o povo ouvir o jogo. É, mas vai acabar agora, já tô indo pro último ponto. Eu fiz um ponto pequenininho aqui, que dá pra ir e voltar. Acho que cada... dá uma meia horinha. Se você pegar do início ao fim aqui da rota, dá uma hora é igual coisa. É chão, viu? Parando direto? É, tem muito ponto. E eles adicionaram mais semáforos agora. Esse jogo, ele é meio problemático pra... Eu não vou conseguir bater o tempo com um carro de 18 metros aqui não. Ele demora a acelerar... Esse aqui é o que você falou que você viu, que eu fiquei correndo dentro da cidade com ele. Nossa! Igual aqui eu tô chegando 5 minutos atrasado. É foda! Prontinho pessoal, chegamos no nosso destino final. Graças a Deus, sem travar o jogo. Nossa rota 150. Os gringos devem ficar perguntando que diagem rota 150 que é essa que eu criei, né? Pra ver se tem a 200 lá, né? Bom, então é isso. Eu vou dar uma arrumada nesses opções anteriores aqui. Também não sei o que eu coloco também, sabe? Isso aqui vai ser tirado, então... Pra quem perder tempo e ficar procurando uma palavra pra isso, né? É... Então é isso. Se vocês tiverem de dúvida, podem mandar. Tá? Não sejam enrolados por aí afora. Tem um discórdia deles aqui, ó. Tá fácil. Respondem, tá? Fórum deles funciona. Tem como você abrir um ticket, tá bom? E tem o F1. E qualquer coisa relacionada na tradução, manda pra mim. Pode escrever no vídeo aí mesmo, sem vergonha nenhuma. Pode me corrigir na frente dos outros. Não tem problema com isso, não. Beleza? Um abraço. Muita saúde. Tenha uma ótima semana. Valeu! Falou! Fui! Estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo. Então comente no vídeo, pois sua opinião é muito importante. Se gostou, compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma